Por falar no mosquito Aedes aegypti, os agentes da Secretaria Municipal de Saúde de Arasatuba estão trabalhando nas férias escolares para evitar o avanço da dengue. As salas de aula estão vazias, mas o trabalho nas escolas não para. O pessoal da limpeza aproveita a ausência dos alunos para fazer aquela faxina. E como o mosquito que transmite a dengue, a zika e a chikungunya não tira férias, a Secretaria de Saúde está orientando os funcionários a eliminarem todos os focos do mosquito dentro das escolas da rede municipal em Arasatuba. Orientar e conscientizar todos os funcionários responsáveis pela limpeza da escola. A gente mostra os possíveis criadouros e como está eliminando. É um período que fica fechada a escola. E essa parte dos criadouros fica vulnerável, para que venha o mosquito colocar os ovos e fazer seu ciclo, que é muito rápido. A nossa região aqui é bastante favorável, quente, calor. E nesse período ele faz de seis a oito dias o ciclo e já está por aí voando. Se estiver contaminado, já passando a contaminar com a doença a população. A equipe do Núcleo de Educação e Saúde está cumprindo a agenda diária em todas as escolas municipais. O trabalho já foi realizado em 50 delas. O trabalho é de prevenção, já que no primeiro semestre foram registrados 10 casos de chikungunha e 44 de dengue só em Arasatuba. Júnior ficou atento às dicas. Ele é inspetor deste colégio e responsável pelo jardim suspenso feito com pneus. Sendo que se trata de bastante criança que está aqui em torno, então a gente procura manter o máximo a ordem, a limpeza o máximo possível. E livre da dengue. Sim, com certeza. E pode inclusive a gente também, que é funcionária. Iracy também prestou bastante atenção. Ela garante, aqui o mosquito da dengue não tem vez. Sempre tem, a gente sabe que tem, porque na minha família já teve caso, né? Então a gente está sempre atento. Às vezes a pessoa acha que vai acontecer só no vizinho e não na sua casa, né? Então a gente tem que estar sempre ali atento a tudo.